No vídeo de hoje a Tropa do Raio vai receber uma visita ilustre na nossa mansão. E é uma pessoa que tem uma cabeleira bem grande. Talvez vocês já viram aí no título do vídeo, já saibam que o goleiro de peruca vai vir passar 24 horas na nossa mansão. E eu tô bem empolgado pra ele chegar, vamos ligar pra ele, ver se ele já tá chegando. Bora, vamos fazer a ligação pra ele, saber quanto tempo falta pra ele chegar. E aí, goleiro de peruca, bom? Fiquei sabendo que você tá chegando aqui na nossa mansão. Quanto tempo falta pra você chegar? Cinco minutos? Tá bom, tá bom. Faltam só cinco minutos pro goleiro de peruca chegar. A gente precisa fazer uma recepção bem bonita pra ele, o que a gente faz, mano? Recepção bonita? Vamos recepcionar ele com a trolagem. Que isso, Yaguira, tudo isso é trolagem? É, ele tá chegando aqui, primeira vez na mansão, tem que ser trolado. Pô, mano, eu não sei dar ideia. Qual que é a trolagem? A trolagem? Primeiro a gente pode pegar a peruca dele, né? Ah, não, a peruca dele é a marca dele, ele não ia gostar. É a mesma coisa que, sei lá, raspar esse meu cabelo azul. Mano, vamos pensar em dar alguns sustos nele, pegar algumas pegadinhas. A gente vai pensando no decorrer que ele vai chegando. A gente já tem que ter a ideia em mente na hora que ele chegar. Ô, Luizinho, você lembra que a gente fez o quarto secreto lá em cima, no telhado, mano? Claro que eu lembro, né, mano? É meu quarto favorito da casa. Então, mas podemos dizer que ele não é um quarto adequado pra uma pessoa morar lá. O que você acha de quando o goleiro de peruca chegar, a gente prender ele no quarto? A gente vai mostrar pra ele nada da nossa mansão gigantesca. A gente vai levar ele pra aquele quartinho pequenininho que a gente fez de quarto game. E prender o cara lá? Primeiro a gente vai mostrar a mansão inteira, ele vai ficar empolgado. Aí a gente fala que a gente já tem um quarto pra ele ficar, entendeu? Perdeu. Agora é só esperar ele chegar. Fala, Luizinho. E aí, beleza, meu amigo? E aí, goleiro de peruca? Tô vendo que você chegou com mochila. Por que você trouxe a mochila aí, goleiro de peruca? Uai, Luizinho, vocês me convidaram pra vir pra cá ou eu vim morar aqui, uai? Morar aqui? Pera aí, morar na minha mansão? Tipo, você já chegou querendo morar? O que é isso, Yaguinho? Ô, goleiro, mas primeiro a gente tinha que fazer um teste pra ver se ele ia morar mesmo, né, Luizinho? É, você faz parte da troca do caia agora, você foi aprovado nos testes, mas não é só chegar morando assim. Ah, sériozinho? Achei que ia vir pra morar, né? Ah, então me mostra a mansão toda, então pode me conhecer. Bom, goleiro de peruca, conhecer a mansão, você vai conhecê-la agora. Vem cá com a gente que eu já vou te mostrar ela, ó. Pode ir subindo aí, mano. Cuidado com os degraus. Cuidado com os degraus. Cuidado, beleza, meu amigo. Tem café? Café? Bom, deve ter. Quer fazer? Quer me receber sem ter café nenhum? É culpa do Yago, ele que não fez café, tá? Yago, pode cafézinho pra mim porque eu quero conhecer a mansão, eu quero fazer parte, mas vamos lá, vamos lá. Quem sabe? Eu vou fazer um cafézinho teu goleiro de peruca, beleza, Luizinho? Beleza, Yagueira, faz aquele café caprichado. Pimenta, 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 pimenta. Você vai adorar esse café, goleiro? Ah, beleza. A felicidade da casa, tá? Valeu. Você fez um alô, viu? Ó, que cara, casa bonita. Tá gostando, ó? A casa é bem grande, tem uma piscina ali, a gente vai te mostrar. Mas antes da gente mostrar, vamos lá fazer o nosso cafézinho, que você vai adorar esse café, que é a receita mágica do Yagueira. Ah, beleza, não? Que bacana, né? Vai lá, Yagueira. Vem, vem aqui que eu vou fazer o café, uma especialidade que eu aprendi na minha família com minha vózinha querida, beleza? Mas, 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 Luizinho, é, onde eu posso com essa bolsa aqui? Tô com tanta roupa, tem toalha, tem tudo que pensar aqui, eu posso pôr ela em algum lugar? Ah, é, pode deixar na mesa. Mas, Luizinho, tem um quarto meu aí não, Luizinho? É, é bom, enquanto o Yagueira faz o café aí, Yagueira, eu vou levar ele pra guardar a mochila, beleza? Beleza, Luizinho, já tô fazendo aqui, tá? Vem cá comigo então, goleiro de peruca, porque aqui na nossa mansão tem simplesmente um quarto que a gente deixa pra visitas, mas ainda não tá pronto. É esse quarto aqui, ó, como você pode ver, tem algumas bagunças aqui, mas logo, logo tá chegando uma cama que vai ficar bem aqui e você vai poder se acomodar, beleza? Essa aqui é minha cama, Luizinho? Ô, 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 goleiro de peruca. Oi? Isso daí não é uma cama não, são as cortinas da casa. Ô, 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 me desculpa, você quer a cama? Perdoa mesmo, tá? Nossa, que perdoa, meu amigo, perdoa mesmo. Vamos lá, né? Eu quero tomar café. Eu quero tomar café, porque se eu não tomar café, não sou nada hoje. Tá, tá, vamos, é, é, espera só mais um pouquinho aí, o Yagueira deve estar acabando o café, tá? Espera rapidinho aqui, beleza? É, pode usar o banheiro aí se você quiser, vai lá. Usa o banheiro aí, conhece o banheiro aí, fica aí bastante tempo, tá? Eu vou só passar o número 2? Tá, tá bom. Vê só se joga um cheirinho bom aí depois. Caramba, rapaziada, ele já vai tomar a primeira trola. Yagueira, Yagueira, e aí, mano, como é que tá o nosso café aí, irmão? O café já tá quase pronto, olha só. A nossa água já tá esquentando aqui. Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar ela num negócio de café, vem aqui, ó, e aí o café vai ficar prontinho, Na hora que eu for servir todo mundo no copo do goleiro de peruca, eu vou tacar essa pimenta especial aqui, aquela que eu já te trolei. Essa pimenta... Aquela forte, Yagueira? É, galera, é simplesmente uma das pimentas mais fortes do mundo. Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Acho que tá na geladeira, eu acho que tá na geladeira, eu acho que tá na geladeira. Vai lá, antes do goleiro de peruca, acaba de fazer o número 2. Caramba, Yagueira. Essa pimenta aqui é simplesmente uma das pimentas mais fortes do mundo. E a melhor de teolagem que eu já vi. É moço. Essa pimenta é realmente muito forte, Yagueira, vai ser maldade isso, não? Não vai nada, Luizinho, ele já tá tomando café rapidinho e vai passar essa apimentada. É verdade, quer fazer parte da tropa do Rai, tem que ser trolado. Vai lá, Yagueira, tá quase pronto o nosso cafezinho. E aí, Luizinho, mano, pera, vai. Cuidado, Yagueira, cuidado, Yagueira. Cuidado que isso é quente, mano, tem que tomar bastante cuidado. Cafézinho com a tropa do Rai, agora é só a gente encher de pimenta e o goleiro de peruca vai ficar doido. Tadinho do goleiro de peruca, mano, vai arder a boca dele todo. Ainda mais que essa pimenta é muito forte, mano. Já vamos preparar os copos, Yagueira, pra não acontecer de a gente errar os copos. Oi, Yagueira, já preparei aqui os três copos, ó. Agora é só a gente colocar a pimenta no copo certo. Qual vai ser o copo para a pimenta, mano? Vou colocar um pouquinho de pimenta nesse copo aqui. E esse copo aqui, ó, e esse copo aqui vai ser o copo do goleiro de peruca. Só esse pouquinho de pimenta aqui é capaz de arder pra uma vida. Prontinho, aquele café de vó. Tá, vai lá, leve aí, bora. Vamos ver se não vai dar nenhuma cor, mano. Vai não, mano. Café preto. Luizinho, o cheiro tá muito forte. Deixa eu ver. Nossa, isso é pimenta pura. É pimenta pura. Eu quase vomitei. Esse cheiro horrível. Boa, rapaziada. Agora a gente tem que lembrar que esse copo aqui é o copo que tá com pimenta. Ele é até o que tá com menos espuma. Porque a pimenta não deixa dar essa espuma, eu acho. Vamos deixar aqui. E agora vai lá chamar o goleiro de peruca, mano. Ele tá no banheiro tem muito tempo. Ô, goleiro de peruca. Bora tomar aquele cafezinho. Já fiz, já. Cadê esse goleiro, gente? Goleiro. Ô, goleiro de peruca. Abre essa porta aí. Bora, bora tomar café, mano. Já fiz aquele cafezinho lá que você pediu. Tem cafezinho? Não tinha papel higiênico, né? Nossa, não tinha papel higiênico, não? Não tinha, não? Caramba, mano. Mas agora já foi, né? Mas eu já viago, ia lá e tu resolveu. Então vamos lá tomar um café, vamos lá. Luizinho, não tinha papel higiênico, não, Luizinho? Como é que a gente pega uma visita assim? Eu não sei, Iago. Mas pelo menos o cafezinho ficou gostoso, né? O cafezinho ficou? Uma delícia. Uma delícia. O que é isso? Tu pensou no pro... Calma, goleiro. O que é isso aí, goleiro de peruca? Isso é normal. Eu sou desastrado, tá? Será que ele é o piso da nossa casa aqui também? Eu tenho muita fome. Tô com muita fome. Tô pão, mano. Peguei muita estrada. Ah, é muita coisa. Mas vamos lá tomar um cafezinho. Será que o café vai te dar um? Posso tirar um? Só pra mim tomar um? Pode, pode. Fica à vontade. Pode pegar você na mão. Isso é paradinho. Isso é o seu. O que é? O que é vocês que são um arroz? Muito obrigado. Obrigado. Tranquilo. Eu vou até escolher, Luizinho. É esse mesmo. Não, não. O que é que você está escolhendo assim? Não, porque eu gosto de um maior, porque eu sou guloso. Eu sou guloso. Eita. Luizinho, eu acho que eu não estou com muita vontade de tomar mais, não. Vocês dois devem estar comigo. Esse dia maravilhoso conhecer suas mansões. Eu quero que vocês brindem comigo. Eu perdi a vontade meio que de tomar café. Eu não quero tanto tomar café, mas a gente não pode fazer isso. Não, está desfeita. Estão aí, Jardim. Vamos brincar nós três. Vamos fazer um brinde. Ah, Luizinho. Espera aí. Que beleza. Ah, Luizinho. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. E aqui, Jげira. Calma, calma. O que aconteceu, Jagueira? O que é isso, Jagueira? Oi, Jagueira. O que aconteceu? Jagueira, o que é isso, Jagueira? Jagueira! Jagueira, o que é isso, mano? O que é isso, Jagueira? Jagueira... Ele está passando novamente. Yagueira, você tá vermelho, mano. Yagueira, não aconteceu, gente. Tinha uma ambulância, Luizinho. Yagueira, você tá vermelho. Yagueira, você tá todo vermelho, mano. Não, galera, é porque eu tava querendo entrar na piscina mesmo. Eu tava querendo entrar na piscina aqui. Só a casa mesmo. Caramba, rapaziada, acho que o feitiço voltou contra o feiticeiro. Você tá velho, tá, Yagueira? Vocês tem um café enorme, que lindo, hein? Gostou do cafezinho? Eu fiz com muito carinho. Foi carinho mesmo? Ah, obrigado, Luizinho. Agora vamos pôr o café ali, vamos ver seu reza a mansão? Vamos. Beleza, ó. Tu é forte já, ó. Vai, vai indo lá, vai indo lá. Caramba, rapaziada. Yagueira, mano, deu muito ruim pra isso. Olha como você voltou lá. Aquilo lá tá muito apimentado. O Yague tá vermelho, rapaziada, coitado dele. Ele foi tentar fazer a trolagem com o goleiro de peruca. O goleiro de peruca parecia que sabia, mano. Que preciso de propósito. Eu juro pra você, mano. Te prometo, eu não contei pra ele, mano. Ele fez de propósito, mano. Ah, então ele tá com muita sorte, mano. É, pode ser sorte. Vamos continuar e a gente tem que pensar em mais uma trolagem agora. E aí, goleirão? Gostou do cafezinho que você trolou? Ô, rapaz, aqui eu agradeço. Vocês são muito legais. Vocês vêm com prazer de novo. Muito bom, mano. Muito obrigado. Agora, goleiro de peruca, o que você quer conhecer na casa? O meu sonho é conhecer a famosa placa do YouTube. Eu quero ver elas. Sinto vocês postarem ali, mas eu quero ver essas placas. Então tá fácil, goleiro de peruca. A gente ainda não arrumou o lugar perfeito pra elas. Porque, como você sabe, a gente mudou aqui pra maçã faz pouco tempo. Mas, aqui estão todas as placas do YouTube que a gente tem aqui em casa, ó. Olha só o tanto de placa que eu já tenho. Aqui estão as placas do Iagueira, ó. Iago Falcão. É esse menino aqui, sabia? Olha, que bonito. Posso pegar? Pode, pode. Só com muito cuidado, porque... O que é isso? O que? Isso não é eu? É minha placa? Eu sei. Que isso? Iagueira, você gosta de mim? É, porque é um espelho. É, na placa dele é um espelho. Mas, na minha aqui, dourado, eu coloquei uma foto sua. Coloquei uma foto sua. Olha aqui pra você ver, goleiro de peruca. Olha aqui. Tá vendo aí? Meu Deus, o que é isso? O que é isso aqui? O que é isso? O que é isso aqui? Só peruca. Só peruca. Não tem nada aí, goleiro de peruca. Tem uma coisa a mais. Não tem, não. Não tem. Você gostou? Que bonito. Que lindo. Parabéns, viu? Não sabia que você era meu fã, não. É claro que a gente é seu fã. Você é o melhor goleiro do que o YouTube. Obrigado, viu? Que humildade vocês, viu? Você acha que eu sou o melhor goleiro? Muito obrigado, viu? É claro que você é o melhor goleiro. Afinal, agora você é goleiro da troca do raio. Mas vem aqui com a gente, goleiro de peruca. Tem mais algumas coisas pra gente te mostrar. Por exemplo, o nosso quarto gamer. Pera aí, goleiro de peruca. Vira de costas aí. Não tem nada, não, tá? Não tem sorrindo. Nada, nada. Vamos lá. Vamos lá pra cima. A gente é feliz mesmo. É. A gente gosta de rir, né, goleiro de peruca? A gente se diverte muito. Ah, então eu vim na casa certa, viu? É. Nós vamos conhecer agora o quê mesmo? Bom, agora você que escolhe. Você pode conhecer o meu quarto, o quarto viagueiro ou o nosso quarto viagueiro secreto. Eu quero conhecer os dois quartos primeiro e depois conhecer o secreto quarto. O quarto secreto. Ah, sim. Quarto secreto. O que eu conheci? Então vamos lá. Boa. Subindo aqui as escadas, a gente já consegue encontrar. Ô, ô, ô. Ô, goleiro. Por que você tá subindo a escada assim? Mas essa escada nem é alta. É esse não. Mas vai lá embaixo. Pode vir, goleiro de peruca. Vem com cuidado mesmo, porque a escada é perigosa. Chegou. Já chegou. Já chegou. Vamos lá, né? É. Você tá com medo dessa altura aqui, goleiro de peruca? Eu tô sim. É, você mal pode esperar pra conhecer o nosso quarto bem secreto. Mais alta ainda? Nada, bobagem. Já, já que a gente te mostra. Vem cá no meu quarto primeiro. Vamos lá, então. Vamos lá. Ó, o meu quarto é bem naquela porta ali, ó. Tem muitas coisas legais no meu quarto. Então eu já vou te mostrar, ó. A primeira coisa legal que tem aqui é, claro, o meu computador. E olha só o tanto que ele é bonito, ó. Quando a gente liga assim, ó, fica bem da hora, né? Que bonito. E essa cadeira é sua? Essa cadeira é minha cadeira game. Eu posso sentar nela? Pode. Tá bom, então. Vou sentar nela. O que que é isso? Tem condições, você é muito bom. O que tá acontecendo? Nada. Vem cá pra você conhecer minha banheira. Vamos lá, virar sua banheira, vamos lá. Ó. Essa daqui é meu closet. Tem aqui as minhas chuteiras. Tinha mais um tanto de chuteira ali, mas... Nada, não. É... Essa aí é minha chuteira mais... Essa é minha chuteira? É, essa é minha chuteira. Vamos conhecer sua banheira? Vem cá. Vamos conhecer sua banheira. Tá cheirosa, né? Nossa, imagina. Gostou da minha chuteira? Nossa, tem. Não, 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 não. Não tem nada. Vem cá pra você conhecer a banheira, ó. Essa daqui é a banheira do meu quarto. Ai, você mexeu assim. Eu aqui. Nossa. Não tem água, não? Ai. Tava meio claro que não, né, goleiro de peruca? Ai. Mas a água não é transparente. É, a água é transparente, mas... Ajuda aqui. Você machucou, goleiro de peruca. Eu acho que tinha água. Ai, vem cá, goleiro. Vem, 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 vem. Ai. Não, você não falou que não tinha água, Abelizinho. Não foi maneira. Faz comigo, não. Eu achei que tava claro que não tinha água, né, goleiro de peruca. Mas a água não é transparente, gente. É, foi mal. Vem cá pra você conhecer mais coisas. Agora você vai conhecer o quarto do Iagueira. Vai lá, Iagueira. Mostra o seu quarto. Bora lá, então, rapaziada. Vamos lá que eu vou mostrar meu quarto aqui pro goleiro de peruca. Logo aqui na saída do quarto do Luizinho. Rapaziada, é do meu quarto que a gente consegue ir no famoso quarto secreto. Goleiro de peruca. Aqui é meu closet. Aonde? Bem aí, bem aí. Meu closet aí. Temos um banheiro aqui do vaso aqui, ó. Iagueira vai te dar qualquer coisa que você quiser. Ah, não, não, não. Nada disso. Nada disso. Nada, nada, nada disso. Olha, galera. Que isso aqui, não? Que isso? Copacabana? Que? Que isso? É um perfume de grife. É baratinho, se você quiser pra mim. Esse é meu perfume preferido. Você vai dar pra mim de presente? Tá bom, vou te dar esse perfume então, goleiro. Obrigado, viu, Iagueira. E aí, Luizinho, cada uma que você me mete. Valeu, viu, Iagueira. Fechou. Vamos lá então, goleiro. Vamos lá. Vou terminar de mostrar o quarto aqui. Eu aqui também temos o nosso computador gamer aqui. Ah, jogar alguns jogos. A cadeira gamer. O quarto tá meio bagunçado aqui, né, galera? Mas... Eu vou sentar na sua cadeira aí também? Pode sentar aí, goleiro. Pode sentar. Temos aqui, ó. Meu óculos no modo cria. Que isso, Iagueira. Vamos ver goleiro de peruca no modo cria. Cê é louco, Luizinho? Que estilo. Caramba, Iagueira. Ó, ó. Foi uma música aí, editor. Curtiu, curtiu? Não, mano. Goleiro. Oi, Iagueira. Cê queria saber também, né, Luizinho? Mas logo aqui, galera. Na saída do meu quarto tem essa varanda gigante. E cê notou que tem uma escada aqui, né, goleiro? Cê notou que tem uma escada. Essa escada aí vai no teto. É, no teto. Mas o que é essa escada aqui no teto? Tô entendendo. Siga, meu irmão. Vem comigo. Tem meio de altura. Não, não, não. Isso daqui não é alto. Tá pertinho aqui, ó. Espera aí. Espera eu subir primeiro. Beleza. Aqui nem é alto, goleiro de peruca. Não é, não? De boa lá. Baixinho, ó. Tá vendo? Beleza. É só mais ou menos a altura de três andares. Sério isso? Tanto é que aquela outra escada ali nem deu pra gente subir, rapaziada. A luzinha já tá lá em cima. Agora é a sua vez, Luizinho. Você também? Pode ir, pode ir. Não, não. Você vai conseguir. Enfrenta o seu medo. O que? O que? Oi? Peruca. Oi? Sobe de frente, né? Ah, tá. De frente, tá. Eu vou cair, ó. Não. Vai não, vai não. Tá quase chegando já. Ai, ai, ai. O que é isso, goleiro? O goleiro? Não, não. O que é isso aí? O que é isso? Volta pra lá. Pode vir, goleiro. Agora é a minha vez, ó. Caramba, ela é alta mesmo. Luizinho, tá segurando aí? Você tem medo de altura também. Segura o celular aí. Pera aí. Pode vir. Nem é alto, mano. Eu tenho medo de altura mesmo. Já tem. Pulamos de paraquedas. Que foi bem mais alto que isso. Você tem coragem, goleiro de peruca? Pular de paraquedas com a gente? Eu duvido. Eu não tenho asa. Eu vou caçar lá pra altura? Eu não vou mesmo. Não vou mesmo. Mas não precisa de asa. É só paraquedas. Mas tá bom. Vem cá. O nosso quarto gamer secreto fica bem aqui, ó. Vamos lá, B. Tá com medo de altura? Mais ou menos. Com vocês eu... É só não olhar pra baixo, goleiro de peruca. Tá bem tranquilo, mano. Não precisa se preocupar tanto. Com vocês eu queria coragem. Agora eu sou cara corajoso. Então vem cá então, ó. Vamos lá. Esse daqui é simplesmente o nosso quarto gamer secreto. Ui, o que que é isso? Rapaz. Que quadro? Posso lá tendo ver? Pode, claro. Nossa. Ah. Ai, quem veio ali? Oi? O quê? Aonde? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Não, então segura aqui. Olha lá, Luizinho. Olha lá. Olha lá, Luizinho. Tem sim. Tem sim. Vai lá pra você ver. Ah, deixa eu ver lá. Vai lá pra você ver. Olha. Olha aí. Nossa. Você viu aí? Nossa. Que porta bonita. Que porta... Oi. Como é que abre essa porta? A porta... A porta abre por onde? É do lado de cá. Que abre, ó. Ô, doleiro de peruca. A gente tá preso. É do lado. É do lado. Ah. Ah. Tá. A porta abriu. Nossa. Vocês não perdoam? Porque eu fui ver a porta que era bonita. Olha você viu que porta bonita, olha. Nossa. Aí fui ver e isso aconteceu. Vocês não perdoam? Mano, quase que eu fiquei sem inspirar aqui. Eu também, Yaguira. Fiquei com muito medo. Ô, Yaguira. Toda trollagem que a gente quer fazer com o goleiro de peruca tá dando o contrário. Parece que hoje não é o nosso dia de sorte, hein. Parece que ele tá com aquela carta do Uno naquele reverso. Toda trollagem que a gente vai fazer com ele, ele pega e trola a gente de volta. É verdade, mano. Mas só tem uma trollagem que a gente vai conseguir fazer. Por que a gente não empurra ele na piscina? Ô, Yaguira. Gostei dessa trollagem. Essa trollagem vai dar bom, mano. Já tomei pimenta hoje. A gente ficou preso no quarto secreto aqui. Mas a piscina não vai ter erro não, né? Não. Com certeza não. Vamos bolar uma estratégia então que vai ser a seguinte, Luizinho. A gente vai mostrar a piscina pra ele. Vamos ficar lá bem perto. Você vai mostrando a piscina e eu vou chegar lá e vou empurrar ele. Beleza? Beleza, Yaguira. Eu vou fingir que estou mostrando alguma coisa pra ele no fundo da piscina e você chega em porra. Ô, goleiro de peruca. Oi? Sai daí, você não tinha medo de altura? Ah, eu estou pedindo coragem. Coragem pra quê? Ai, filho, eu me perguntar essas doidas. Eu estou com problema. Estou sentindo minha peruca meio pesada. O que está acontecendo aqui, óbvio? Dá uma olhada aqui. O que está acontecendo? Não tem nada na sua peruca. Eu tenho um garrapato aqui. Tira, tira. Tira, tira. Ei, 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 ei. Caramba. Um garrapato gigante aqui, goleiro. Não. Tirei, já tirei. Já saiu. Já saiu, já peguei daqui, já joguei porra aqui. Nossa. Por isso que era grande. Era grande, era bem grande. Mas é porque a peruca é muito grande. Mas já está resolvido. Agora vamos lá para baixo. Caramba, Luizinho. Aquilo é o campo da Tropa do Raio? Exatamente. Aquele ali é o nosso novo campinho da Tropa do Raio que a gente fez na nossa própria mansão. Assim a gente vai poder treinar aqui. Eu vou poder treinar também? Que dia você deixou treinar? Bom, goleiro de peruca, se a galera deixar muito like nesse vídeo, a gente pode trazer um vídeo só te testando no nosso novo campinho. Então, agora depende mais dos meus inscritos. Por favor, galera. Por favor, deixa o like aí e se inscreve no canal só para me treinar. Eu estou doido para me treinar naquele campo lá. Olha que campo bonito. É, galera. Deixa bastante like aí para a gente poder levar o goleiro de peruca para treinar um dia com a gente. Ô, Luizinho. Você falou que ia mostrar a piscina. Não vai mostrar mais, não? Claro que a gente vai mostrar a piscina e vai ser agora. É. Bora lá para a piscina. Olha, rapaziada. Estamos chegando aqui agora na área da piscina. O Luizinho vai mostrar para ele. Olha só a nossa piscina. Mano, aqui ó. É uma área que é uma hidromassagem. Agora não dá para ver tão bem, mas tem até luzes aqui. Ali fica a nossa sauna. Bem aqui é a sauna. E eu não sei se você consegue ver, mas tem uma passagem aqui por baixo. Entra dentro da piscina. Rapaz, que bacana. Se eu entrar aqui então, eu saio lá dentro. Você sai lá dentro. Tem tipo uma passagem subterrânea. E se eu sair lá, eu saio aqui? É claro, né? Se você vai para lá e sai lá, o caminho de volta dá também. Que bacana. Que isso. Estou gostando da ideia, viu? E olha só o tanto de boia que a gente tem aqui. Tem uma boia de baleia. Tem uma boia de pavão que está ali. E tem até aquela boia ali. Vem cá para você ver mais de perto. Vem aqui pertinho para você ver. Olha só como a água é quentinha. Olha aí. Água quentinha? Água quentinha, pô. Olha lá. Essa é brincadeira. Essa é de brincadeira comigo. A água é quentinha. Pode ver. Pode ver que a água é quentinha. Essa é da choque. Não, não. Põe ele na mão de lá então. Quero ver. Aqui. Essa bola aqui. Calma. Ele não me esperou para nadar? Ué. Não me esperou eu não? É um boleiro de piscina. Oi. Por que você me jogou na piscina? Não, eu te joguei não. Eu queria pular também, mas você não deixou eu pular? Eu não deixei você pular. Cadê meu chinelo? Ah, mano. Eu ainda caí de chinelo dentro da piscina. Não, gente. Tadinho. Ele pulou na piscina sem eu, né? Que covardia. Ah, não pulou de peruca. Eu estou bravo com você, viu? Por que você está bravo? Porque você me jogou na piscina. Vem cá. Não vou nada. Não vou nada. Não vou nada. Ele vai me puxar. Eu não vou nada. Vamos, Luizinho. Levanta aí, mano. Levanta aí. Levanta aí. Oi, Iaguinha. O que você acha da gente expulsar o goleiro de peruca da nossa mansão? Não sei, né, Luizinho. Aí os inscritos que vão ter que decidir. Então comenta aí, galera, se a gente deve deixar o goleiro de peruca vir morar com a gente ou se ele tem que ir embora agora da mansão. Ô, por favor. Por favor, gente. Foi sem querer. Ô, Luizinho. Me perdoa. Desculpa. Foi sem querer, querendo. E esse foi o vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar seu like e se inscrever aqui no canal. Vem para a tropa do raio, gente. Tchau. Tchau.